E aí, manos! Aqui é o Patófice, estamos jogando a Gãozum. Onde que deu? Onde que deu? Onde que deu? Fodeu! Fodeu! Tô muito longe! Olha onde a gente caiu! Vamos cair na represa? Vamos cair na represa? Eu não sei onde tá a represa. Vamos, represa, represa! Represa tá no E, tá no E, tá no E. Eu vou cair no galpão da esquerda, eu vou cair no galpão da esquerda. Que time é isso? Que time é teu? Eu tô caindo na parte de baixo lá, Drizzy. Eu tô caindo na esquerdinha. Não, não, eu tô caindo na esquerda, mas no galpão da esquerda, na parte de baixo mesmo. Tá, eu vou naquele galpão menor, que fica mais no canto. Eu odeio que é ensinando esse prédio aqui, beleza. Tem isso aí. Vamos time! Hoje eu tô sentindo que vai rolar, hein? Ih, o jogo ainda tá bugado pra mim. Ah, eu também, ó. Deve tá pra geral assim, né? Que pariu, velho. Vou iniciar minha internet, eu já vou. Ó, já achei uma K47 e uma R15. Eu achei uma 12. E uma mochila. Somente o necessário, amigo. Ai, caralho, duas horas pra recarregar essa porcaria. Boa, pegamos a mochilinha. Achei um arco, Drizzy. Tamo feito. Vamo aí. Achei. Nossa, já tô completo já. AK, Shotgun e R15 e meu pau. Tá bom. Uma mamacá. Uma mamacá. Uma mamacá. Uma mamacá. Uma mamalá. Ó, aqui em cima tem R15. Você já pegou? Alá, rua, aqui. Não, preciso. Super preciso, meu. De uma R15. Tá bem bugado mesmo, hein? Olha, por aqui, ó. Tá bem bugado. Tô indo aí. Tá na parte de cima, lá. Tá bem bugado. Vem mama uvinha. Ai meu fã. Puta que pariu. Tem magic kit aqui, você viu? Tinha dois aqui, inclusive. Peguei já. Como é bom enxergar através das paredes. Olha, enxerguei um negócio lá embaixo da mesa aqui. A R15 que eu não encontrei, Drizinho. Tá na sala lá em cima? Na sala de máquina? Tá em cima. Logo que você entra na esquerda. Ah, achei, achei. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Achei, 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 achei. Outro magic kit. Três fucking magic kits. Meu Deus. Ai meu fã. O Tata é fota. O Tata é fota. Beleza, tô de helmet. R15, 12. E um helmet reserva. GG, bitches! Aí, eu tô aqui embaixo esperando o senhor Eu saí por cima, esqueci que não dá pra sair por aqui Pra gente fazer um estrago Aí, meu fã Ó, só 58, Patife Eu mato 50, você mata 6, aí é nóis Vamos jogar safe pra ganhar Ou vamos jogar porra louca, vamos ser muitos caras Não, o cara tá atindo na cara, agora é muito fácil de matar, mano Só um tiro, só PÁ Drizio, eu ouvi um tiro Oi RS, RS, RS É meu, é meu, é meu Cheguei É meu Ai, meu fã Eu tô ultra armado Vamos aumentar o volume desse jogo Muito baixinho Deixa eu ver se eu consigo aqui, arrumar facinha aqui Fácil Extremamente Pronto, tá um pouquinho menos pior Opa Let's go Let's go Let's kill these motherfuckers Ó, já pegaram o carro que tinha ali Já passaram por aqui Vamos embora então Clear Clear Mas sempre dá merda Clear Esse pico aqui é o que sempre dá merda Sempre passa um carro, alguém mandando bala Vamos por trás daqui então A gente vai por onde não dá merda Porra, eu tomei dano, você acredita? Why? Subindo na van Na hora que eu subi na van foi tão rápido Com tanto impacto que eu tomei dano Ah, mas você é muito, muito fast and furious Toma no cu, meu Toma no cu, meu Mano que eu fosse um velocista, meu Caralho, sem celular Agora que eu me liguei Olha, tem a posição exata nesse mapa aqui ó H6 a gente tá, não tá? G6, ABCDFG6 E a gente tá aqui ó Uh Tá Esse galpão aqui não entrou ninguém Os caras só limparam o início lá E me meteram o pé de carro Uma shot na entrada ali Ninguém pegou Ó, aqui passaram Ué Aí ó Matou? Matou Ah, na porta tem um Matou? Dead two Eu to morrendo Where is you? Tá quase morto? Eu não, eu tomei dano Tomei bastante dano aqui Caralho, mano A hora que o cara apareceu da porta Eu dei uma levantadinha, um tirão Você não levou tiro? Como isso? Não Não acertou de hack Ele não acertou nenhum Ah, bom Esse aqui tinha uma AK já Vê se Vê se Tem um hotwire Com o cara que tava aí dentro Esse cara era dele E tá sem hotwire Uh Armory, scrap Clothes, grenade Magic kit, bandage Jeans, binóculos Óculos, duva Camiseta, nada Deixa eu falar que não morri aqui só Aqui achei a chave É chave É chave? Agora os caras tem chave Dá uma chave Caralho, você tá matador demais, hein, cuzão Caralho, no servidor BR, agora como? Que você ativa nos caras e eles morrem Mais Porra, meu jogo tá rodando a 30 frames Quanto que tá rodando o seu aí? 120 Porra, sério? Mas o meu tá mal de janela Vê se o meu tá mal de janela que melhora Putz, não, se colocar mal de janela eu perco o vídeo Eu preciso dar uma olhada o que aconteceu aqui, querida Ah, vê se tem que tá desafiado, não entendi Tá desligado, não entendi não Foda-se Talvez porque eu esteja gravando P6 aí, tem que ir Eu ouvi dizer que isso pesava o PC Gravar P.S.W. 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 I'm here, bitch Let's go Let's go Caralho, mano, o cara me deu um hit só e me miou pra caralho Como o cara não acertou um tiro em você? Nenhum dos dois acertou um tiro em mim, hein Nenhum dos dois Eu fiquei 100% Uh, tá de hack, certeza Fiquei pulando, foi desviando de bala, mentiu o Matrix, moleque Ó, tô no jogo, hein Próximo eu tô aí P.S.W. Você é descalço, Drizzy Vamos aproveitar Tô Vamos aproveitar pra... É que antes... A gente tinha parado de você ficar descalço e fazer menos barulho Agora, depois da atualização, não cês tem ainda É, porque agora a gente começa com Crocs Agora a gente não começa mais com Botan Tá A gente já tava safe, bobão Agora tá mais safe ainda É, joga ali no Ruby Lake O Ruby Lake tem uma cabaninha, se não me engano, ali, ó A gente pega uma cabaninha no Ruby Lake e... E campela Você quer ir lá pra Cranberry Fazer loot E matar uns boca aberta Não, a gente já tá lutado já É, falta só colete, né I want to get away Ó, a casinha Show Como é que faz o colete fake lá, o makeshift? É com capacete e duct tape? Deixa eu ver aqui E alguma coisa de armor lá Um bagulho novo que eles colocaram É... Um duct tape Dois armor scrap e quatro composite fabric Não, composite fabric Nossa, a gente tá quase no E O que é isso aqui é preparado? O que é esse aqui, Adrezinho? A gente tá quase no E, tá do lado da Toei Tem que ir mais pro... Tem que ir pro E Mais pro East, é Tem combustível guardado aí? Tem Vai, tinha dois galões Eita, eita Tem uma parada que o Silvão falou Eu não sei se foi Silvão Alguém falou que quando tem cara perto Faz barulho de coruja Acho que isso aí é a trollagem do Silvão, hein Não, não, não lembro se foi Silvão Mas falaram em off mesmo Não foi, não foi em live nem nada Manos Manos, e aí? Ih, olha aí Os caras tão gravando aí, ele pode Ah, entendi Vê ele posa Pra um H1Z1 com nós H1Z1 show? H1Z1 show Agora tem servidor BR, olha Você atira nos caras, eles morrem Mó da hora Pô, aí sim Não tem aquele lobby simulator mais, não? Ah, o lobby tem Ah, mas tá bem mais de boa Antigamente era foda, né? Tá pedindo se fosse uma partida show Tá bugando tanto Totalizando o meu aqui 10 minutos Ô, louco Mas é muito interneteiro mesmo, viu? Caramba, tu tem quanto? Um tera de... Não, não Eu tenho 30 megas de download É pouco, velho Tá porra Foi bomba Pra balançar isso aqui É bomba Pra balançar isso aqui É bomba Pô, Denise, galera Estamos aqui Rally Simulator Ó, de ré agora Batei pra você, ó Porra, devia ser mais bonita A direção dessa porra, né? Olha a merda Olha a merda Olha a merda Rally dos montanhões Rally dos montanhões Ó a bomba Olha a bomba Eita porra Foi ali do lado, hein? Eita porra Vai, sobe aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe PcDF7 F7 A gente tá aqui nessa montanha Sobe, sobe, sobe Ó, 23 só pra ti É nosso, porra É nosso, porra Ah, não Você não fez isso Para, para, para Calma, calma Calma, calma Que o pai é piloto Para, para, para A gente vai morrer Não vai não O pai é piloto Aqui, ó Meu Deus Meu Deus Ó, a merda até bugou Ele já tá saindo pra fora do carro Já Puta que pariu Calma, Pati Não confia? Não confia no pilotão aqui? Não Onde foi esse, porra? Que barulho Eu vi pra ele ser um tiro Bom, vai lá Foda-se, foda-se Eu, ele pompei dois Eu vi Tá, deve ter sido isso Ó, 22 só Agora vai Pati, ó Pegou velocidade, moleque Agora vai Cari, vai dar Cadê o shift? Cadê o shift? Tá pressionado aqui Ó, lá saindo fogo Do, do, do escape Parece até o supra Do, do, do Brian Conor Não dê De novo Você vai tombar essa merda, mano Você vai tombar, mano Mano, mano Aqui é piloto, pô Três anos de mega rampa aqui, caralho Mano Pra não subir uma montanha dessa Você tá me tirando? Tá me tirando, tio Lembra aqui que a gente morreu aquela vez? Lembro Saudades daquele tempo, bom Ó o carro de polícia lá embaixo Uma militar aqui, ó Ó a munição aqui, ó De R-15 Peguei uma, pegou Cara, por aqui Tem um carro da polícia abandonado Lá embaixo, mano Tá vendo lá, ó Vi Eu não já vi Não, não é com essa graça, não E se a gente deixasse o carro bem colado Nesse negocinho aqui, ó A gente tem cover dos dois lados, mano A gente fica deitadinho aqui de baixo Escondidinho, entendeu? Iro Tiro Onde? Patif, tô com medo, Patif Tô achando isso muito perigoso Só 19, cuzão Só 19 Ô, tá bugando pra você o gás também? Ele tá verde lá no fundo, é isso? É, e daí fica no meio da tela cortado É, daí fica no meio da tela cortado É, daí fica cortado Quando você mexe a câmera Feio demais Ah, vamos embora daqui Eu acho que aqui tá bacana, hein É, você quer ficar aqui? Eu queria mais emoção Queria ir pra cima daquele carro da polícia lá Então vamos, então vamos Vamos explorar Vem, vem, vem Pegou a munição? Você não pegou a munição do R-15 Eu vou pegar então Pega aí, pega aí Eu já peguei duas Eu peguei do loot lá Do cara morto Vamos investigar aquele carro da polícia lá Porra Biu Tem que chegar vivo lá embaixo, claro Aqui acho que é o lugar errado, hein Ai, minha, nossa senhora Aí Ah, deu certo, rapaz Tô achando isso muito perigoso Essas áreas com árvores aqui são foda, velho Os caras ficam atrás das árvores Tô achando que os caras deixaram o carro ali Deitaram no meio das árvores Também acho Tô achando isso muito perigoso Tô achando isso muito perigoso A gente tá safe? A gente tá no G7 Tá Bora pro F8? Acho que é mais pro centrinho É o que? É W? É SW? É SW Olha lá que tá rolando Tá rolando Ele tá lá na torre Pelo jeito Ó, avião É avião lento É avião lento É avião lento Ó, em cima da montanha Em cima da montanha Vai, vai, vai Vai que a gente pega A atleta tá rolando lá na torre Foda-se É sniper sem lag Já foram pensar numa sniper sem lag, Drizzy? Opa, tô ouvindo tiro É, lá na torre Quer parar aqui? Vamos ver certinho onde ela vai cair É mais pra lá Vamos Meu Deus, sobe uma árvore ali pra se crer uma pessoa Tô muito tenso Deixa eu pôr a gasolina Tá caindo, tá caindo Peraí, deixa eu subir aqui Aqui em cima eu vou ter visão Que a gente vê e me pega Tá muito perto, Drizzy Vai cair no meio do mato Vamos lá Pegou a chave? Não, foda-se aqui Agora vai fechar aqui Não tô mais de carro, não Tô achando isso muito perigoso É agora, querido É agora, querido Olha onde esse demônio vai cair Travou ali? Travou, peraí Vou ficar aqui em cima dando cover Vai, vê o que tem aí Vai rápido que vai vir o avião Jogar bomba E aí? Peguei Pegou o que? Peguei sniper Mas não consigo mais subir aí, mano Eu vou descer, eu vou descer Agora desce, agora desce Pega o carro? Quer que eu pegue o carro ou não? Segue? Consegui, pega Vou lá pegar ele, então Segura Acorda com a bomba, velho Eu tô correndo pra esquerda aqui Tá bom que o carro protege da bomba, né? Ih, mas Ah, eu tô sem chave, Drizzy Oxi Hotwire Ah, a chave fica comigo Ah, calma aí Dá pra fazer o Hotwire Hotwire é a ligação direta Que foda Tá vindo a bomba Cuidado Beleza, ligou o carro Ligou, ligou, ligou Tô indo aí Tomei o carro Eu tomei mesmo Ai, caralho Caralho, olha a explosão Que foda, mano Tá muito bonita, velho Caralho, tá bonito pra porra Tô chegando Calma aí Cuidado, tá perdido Porque eu perdi o controle aqui, porra Vem, vem, vem Entra, entra Entra aqui, entra Como é que tem que deixar aqui pra sniper? Oxi Foi Por um motivo não pegou sniper Tá nas suas costas a sniper, filho Não tá, não A sniper ficou lá, velho Tá brincando Puta, agora já era Mas eu peguei a munição, pelo menos Eu não sei o porquê Eu cliquei por um shift nela Pra onde será que ela foi? Fechou a segunda Você pulou do carro, mano Pô, mas tem certeza que eu peguei sniper, mano Não sei se tá certo disso Ah, eu acho que é porque não tinha espaço E eu cliquei pra pegar ele Não é, provavelmente Você vai subir? Pra pegar lá? Calma aí que tá vindo, tá vindo o avião de novo Você vai passar mais pra direita agora, cuidado Tombei o carro de novo Agora fodeu Nossa, eu fui muito salvo por uma árvore aqui Eu vou parar de brincar com essa porra aqui Ih, a guarda sumiu Sumiu então, desce Eu não vou tentar subir não Porque eu tô quase perdendo o carro aqui Ah O que foi? Eu escorreguei por cima dela, foda-se Não vou mais tentar pegar essa porra não É você que tá chegando aqui de casa? Sou eu, sou eu, sou eu Ó, o avião tá vindo de novo Volta, volta, volta Vai, vai, entra, 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 entra Que eu fujo, caralho Tá fechando aqui mesmo, mano Nossa senhora Mas eu segurei esse carro agora aqui numa cagada Agora foi Driz, Driz, sai, sai, sai Agora sai, vai explodir Não morreu, né? Tô com 13 de vida 13? É, tô me curando, tô me curando Caralho, mano, tá explodindo muito rápido essa porra, véi Eu preciso pegar a cover aqui, Driz Até recuperar inteiro É, tá fechando aqui essa merda F7? Vc dê F7, beleza É na gente? Na esquerda Não sei se é na gente Mas foi da esquerda E atirou de pistola Foi ele do E.N.E. Se vier do SW Só que a gente não vai ter visão, mano 100% a vida aí? 75 E subindo Usei meu penúltimo medkit Tem minha bandagem pra usar? Não, de boa Bandagem eu tenho Então, roda as bandagens a 100% Ah, então Eu vacilei Eu devia ter rodado a bandagem Eu só me liguei Depois eu tinha rodado o medkit Pra recuperar 20 Tudo bem, foda-se 10, Lino Provavelmente 5 times Quer arruxar os caras que estavam lá na esquerda? Deixa eu ver A gente podia começar Pelo menos a ter visão do lago, né? Ih, fechou mais É não, mas fechou pro outro lado Fechou pro 8, hein? É, tá fechando aqui É onde a gente tá A gente tá no 7 A gente podia ir pro sul e pro 8 É, vamos mais pro sul Vamos mais pro sul Pão, pão Que legging é esse aí? No F8 Esse aí é aquele pequenininho Que tem ali na direita Não, é o da esquerdinha ali Não é, bem do cantinho O hubby lake ali Ó o carro de policia Passa lá na frente Agacha, agacha, agacha Tô, tô agachando aqui Tá indo lá pra aquela casinha Eu fiquei bem Tá passando É, esse é o laguinho maior É o lago da esquerda Parou na cabana o lago? O carro? Não Passou reto Ó, tá na nossa direita lá agora Tá passando lá no SW Tá andando em círculo Rolou tiro na nossa direita E alguém morreu Ó, dois morreram Mais uma crate Vai cair Tá caindo em cima da gente, mano Really? Sim Tá mais ali pro... De onde eu tô Tá pro SW Ó o carro da polícia lá de novo Passou atrás da cabana Os caras tão dando volta Se eles virem pra cá A gente senta o dedo Ó, eles tão passando no lago Não vou vir não Acho que eles vão lá Se o máximo pegar a crate A gente tem campo aberto De visão aqui pra crate, hein Se você snipe ao cara É GG É então O problema é que eu tô sem snipe Ah, esqueci Você tá com a sua roupa É, eu tava com o slot full, ué Eu cliquei Ela não veio Eu nem percebi Eu tô tão favorável Pra pegar o bagulho Ela vai cair depois da montanha Mesmo se a gente não ia ter visão não Ó o carro da polícia Indo na direção da crate Ela tá passando a cabana de novo Quer tentar ir lá a pé mesmo? Aonde? Na crate? É? Mano Não tem necessidade De a gente fazer isso não Ah, mas a gente vive Um pouquinho de emoção, né? Vambora Vambora? Mas pera, pera Não vai correndo não Vai correndo não Olha, eu tô em campo aberto Eu não corri que fodeu Mas vem pelo fundo aqui, ó Tem um monte de árvore aqui Vem por dentro da montanha, carai Pior que era um campo lindo aberto Pra eu pegar de sniper, hein, mano Cê da puta O desenho já não tá indo na direção do gás, não? Olha, Adriano Caiu realmente ali, ó Vem pro meio do mato Vem pro meio do mato Não fiquei não Vem pro meio do mato Não vai correndo não Vem pro meio do mato Vem pro meio do mato Vem pro meio do mato O desenho já não tem Vem pro meio do mim Vem pro meio do mato Vem pro meio do mim Ah, bomba aí Ah, tudo vendo tiro, fui em mim, fui em mim, fui em mim Tô sangrando, é sniper, é sniper, é sniper Levei outro, levei outro Socorre, socorre, socorre Morri, 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 eu não Tô rolando que nem um Tô rolando que nem um quiabo na montanha Eu vou deixar aqui, eu confio em você, velho Ai, que merda O que ele me matou? Uma R15, mano Ah, nossa, me matou de sniper, deu um tiro na minha casa É, o primeiro que eu também fui de sniper, ganhei uma mochilinha Tá bom, melhor que nada, né Sim, mano, se quer mais H1, dê o seu like É nóis, fui